Eu vou pedir licença pra contar a minha história Todo um vaqueiro tem suas coisas e suas glórias Peso sendo forte o coração, menino E ama, chora o poder e segue seu destino Desde cedo assumir a paixão E ser maqueiro e ser um campeão Nas vaquejadas sempre fui batalhado Conseguir respeito, você era o vencedor Me dá de bancada uma morena de apatia Seus cabelos longos, olhos negros, sorrisos Que te empolga naquele dia lá na pista Faz um grande amor, fundiu em minha vida Naquele dia começou o medo de lembrar Apaixonado por aquela mora A data foi que eu derrubava pela tua vida E eu, todo o processo ouvia Eu chorava Abraçando o meu filho Tão vaqueiro como eu Que nunca tinha visto Posso confessar o maior prêmio Eu, todo o processo ouvia Eu, todo o processo ouvia